Boa noite, amigos e amigas. A corrupção é uma doença endêmica no Brasil. A doutrina social da Igreja afirma, em seu compêndio, que entre as deformações do sistema democrático, a corrupção política é uma das mais graves, porque trai, ao mesmo tempo, os princípios da moral e as normas da justiça social. Infelizmente, a lentidão dos processos que se arrastam por anos a fio, bem como o foro privilegiado, que serve de abrigo jurídico para políticos corruptos, favorecem a impunidade e estimula a apropriação privada dos recursos públicos. O pior é que os corruptores criam uma espécie de corporativismo para se protegerem mutuamente, dificultando ou retardando ações que possam efetivamente puni-los. Infelizmente, é o que estamos vendo no Congresso Nacional e no governo. Afirma ainda o compêndio da doutrina social da Igreja que a corrupção política introduz uma crescente desconfiança em relação à política e aos seus representantes, com o consequente enfraquecimento das instituições. Somente a mobilização das instituições da sociedade civil e o povo na rua protestando pode quebrar essa lógica perversa. Conheça e pratique a doutrina social da Igreja.